Isso é um trabalho que a gente apresentou lá no workshop em Moçambique e como eu vejo muitas boas caras conhecidas aqui, mas não foi todo mundo que estava aqui no início do projeto então eu quero reforçar a fala do dia aqui e dizer como a gente fez coisas boas e como a gente fez coisas grandes então antes do filme eu quero dar uma palavrinha com vocês só do que significou esse projeto piloto para o Centro do Mais, para o PNUD e agora para o Mundo Você me dá uma agirinha? Pode passar? Bom, eu não vou contar a história com briga para vocês, mas eu só quero dizer que aqui no Rio de Janeiro esse escritório onde a gente trabalha, ele faz parte do sistema ONU e ele surgiu na ideia das conferências desde a época da época 92 então o Rio de Janeiro tinha essa tradição de tratar sobre o meio ambiente e essa tradição de tratar sobre desenvolvimento sustentável o Brasil tem um papel muito importante nesse tema de desenvolvimento sustentável por isso esse escritório da ONU aqui e não no Brasil, aqui no Rio de Janeiro Bom, vocês já conhecem visualmente o que é isso e o que significa isso hoje em dia músicos já fizeram composições sobre isso, mas essa é a agenda que 176 países concordaram que é a receita do bolo para o mundo melhor então são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável essa toda é a base do nosso projeto piloto de música por quê? Porque a gente queria que isso não ficasse só nos relatórios difíceis da ONU a gente queria que isso fosse para a vida das pessoas a gente queria que esses ícones não significassem apenas sonhos nem coisas difíceis mas sim coisas que as pessoas pudessem atingir e por isso a gente convidou o coletivo e o Centro Cultural da NANA para entrar nesse grande desafio com a gente que é transformar isso daqui em uma linguagem fácil de dia a dia para as pessoas Bom, então, o que é um projeto piloto? Por que a gente fala de um filme, de um CD, de show? O que é tudo isso dentro do conjunto do projeto em si? O projeto piloto é uma tentativa de erro e acerto, vamos dizer assim a gente fez um laboratório de um projeto que deu super certo uma metodologia criativa que deu certo e essa era a nossa função o Centro Rio Mais tinha que testar uma metodologia que levasse esses objetivos para o dia a dia das pessoas e essa foi uma metodologia de sucesso por quê? Porque engajou pessoas, porque engajou músicos porque teve uma super visibilidade na mídia e esse era o nosso papel era fazer com o quê? Com que a gente testasse alguma forma de se comunicar mais efetivamente com as pessoas e foi isso que a gente fez aqui na Baixada Fluminense começando aqui no Centro Cultural, aqui em Bafon Rouge Bom, essa daqui é a foto da primeira capacitação onde estão vários russos conhecidos aqui o pessoal já se identificou e aqui foi quando a gente primeiro começou a falar sobre ODS a conversa começou aí há 18 meses atrás, aproximadamente Bom, já falei para vocês o que é o piloto que é esse projeto onde a gente testa a metodologia para ver se dá certo e já disse para vocês que o Rio de Janeiro usou aqui ou veio até a Baixada convidar vocês para entrar com a gente nesse desafio aqui a capacitação que aconteceu em junho de 2016 e aqui é dizer que o nosso projeto o que a gente falou agora de Moçambique é dizer que o nosso projeto ele sempre teve esse foco em produzir mais conteúdo em português porque as Nações Unidas muito do que é produzido é produzido em francês e é produzido em inglês então a nossa ideia era aqui nós temos países que são riquíssimos em cultura e a gente pode transformar essa linguagem aqui em uma linguagem simples e também produzir conteúdo em português Bom, aqui vocês conhecem melhor do que eu esse mapa o lugar onde a gente escolheu para desenvolver esse projeto piloto que é a Baixada Fluminense então saíram vários artistas desse quintal e de outros tantos e isso aqui é muito importante porque o filme e o CD eles fazem parte dessas etapas aqui que a gente fez obrigado deu uma turma obrigada que a gente passou pelo projeto então quais foram elas o que a gente fez a gente fez muita coisa durante esses 18 meses a gente na etapa 1 conheceu vocês né e criou essa rede de músicos e de novos talentos aqui da periferia o que a gente fez na etapa 2 a gente capacitou a gente conversou sobre o que é essa agenda 2030 e o que são esses objetivos de desenvolvimento estatal na etapa 3 a gente seguiu para a história da produção do CD Promo né que o Dida muito bem falou da doação dos músicos e assim do empenho que vocês tiveram de traduzir essa agenda numa coisa bacana e acessível na etapa 4 a gente divulgou esse trabalho nas redes mundiais e nas Nações Unidas que foi quando a gente produziu um filme e aonde a gente não pode ir o filme vai pela gente né que a gente não consegue ir para todos os cantos e a etapa 5 foram essas apresentações que já aconteceram pelo Rio de Janeiro aqui os números da primeira capacitação foram 50 aproximadamente aqui no Donana há 18 meses atrás pode seguir as oficinas aonde a gente desenvolveu o projeto no conjunto para definir quais eram as prioridades o que seria interessante para o coletivo de artistas o quanto vocês são não hoje que hoje nas redes sociais são cerca de 100 músicos ou mais esse número muda toda hora mas que se conversam que já sabem mais ou menos tem uma ideia do que essa agenda existe o núcleo que é criado por vocês que diz mais ou menos e monta as estratégias junto com a gente lá no centro de Rio Mais para dizer para onde esse projeto deve ir ou não aqui o CD Prom que vocês já conhecem então é interessante aqui cada artista ver mais ou menos como é que as Nações Unidas entendem as músicas a gente entende que a música do Renato está ali nos 5Ps que a música do Roberto está no objetivo 11 pode seguir que a do Maroni está ali na redução de desigualdades e óleo no 16 rasbernado no 15 né com o 17 e parcerias de implementação e o Dira também nos 5Ps na primeira música aqui alguns números né a apresentação que a gente teve lá no Cine Odeon do semestre sustentável teve 470 pessoas pode seguir depois uma apresentação onde a gente realmente lotou o Cine Odeon foram 560 pessoas para o lançamento do CD Pro e para o lançamento do documentário e aqui o nosso produto de hoje né que a gente vai assistir daqui a pouquinho é que já literalmente ganhou o mundo então os cinegrafistas ali Cristinha e Juliana e algumas fotos dos lugares onde o filme já foi exibido o filme já foi exibido na China já foi exibido na Ríncia já foi exibido nos escritórios do período de Nova York na Feira Internacional Literária de Paraty no Cazaquistão na Geórgia em Maputo agora duas vezes e literalmente bom e hoje o Cristinha deu uma notícia muito boa nova que ele foi selecionado para um novo festival e vai ser exibido na Rússia e aí eu preciso contar para vocês uma história muito breve muito rápida mas é aquela história né nós somos parceiras e quando a gente vai viajar a gente na volta ou mostra todas as fotos da viagem ou a gente conta como é que as coisas aconteceram né então para dividir com vocês nesse momento como foram as missões nós tivemos duas missões para mostrar o filme lá em Nova York para mostrar o filme em Maputo mas na verdade para Moçambique a nossa missão era um pouco mais ampla a gente não queria só mostrar o filme lá a gente queria mesmo replicar o projeto isso foi um sucesso cadê a plaquinha do Brasil estou em casa estou em casa sem carteirinha é pecado bom já está acabando é falando sobre Nova York a gente teve dois momentos né a gente teve uns momentos que a gente estava num teatro realmente glorioso com um público super selecionado para o Festival Internacional de Cinema isso foi num teatro lá no centro de Nova York na ilha de Manhattan e lá nós tivemos 102 participantes três representantes super importantes das missões Brasil, Portugal e Vaticano e depois a gente teve um outro momento dentro do escritório da ONU em Nova York com os funcionários de alto escalão lá do próprio programa das missões de desenvolvimento esse foi um debate excelente e foi aquele debate onde realmente as pessoas estavam interessadas no conteúdo do filme interessadas em saber aonde era baixar a feminência interessadas em saber como é que era a realidade dos artistas interessadas em saber em tudo que o filme conta então foi uma experiência muito, muito rica eu agradeço muito ter podido participar dessa experiência a Iola Manson era a cantora que representava o coletivo nesse momento e realmente os debates foram muito, muito ricos e vocês tiveram bem representados com certeza absoluta tá acabando Lorenzo? mais 30, né? não, e aqui a última a última missão que foi essa recentíssima agora que a gente acabou de voltar lá de Moçambique que eu falei pra vocês que a gente não foi lá simplesmente só exibir o filme a gente foi lá pra fazer uma oficina pra sensibilizar os músicos de lá a fazer um projeto como esse aqui então a contar a história do que aconteceu aqui na Baixada e falar pra galera e aí, vocês querem fazer algo parecido? né? vocês querem se empoderar dessa forma e vir com a gente nesse desafio? e foi uma outra missão excelente que aconteceu em três dias no primeiro dia a gente exibiu o filme uma versão mais curtinha pro pessoal que trabalha no grupo de comunicação das Nações Unidas eram seis agências não, eram nove agências a todo e o pessoal ficou realmente eles não deixavam a gente sair da sala de tanta pergunta que eles faziam pra saber quais foram os pontos positivos pra saber quais foram os desafios pra saber como é que os músicos se engajaram de onde que isso tudo começou então uma recepção muito, muito boa e muito, muito grande depois no segundo dia a gente daí já teve um momento com os músicos em si então o primeiro dia foi um momento com o Pilote com as Nações Unidas o segundo momento foi com os ah, perdão teve um workshop com os jornalistas no terceiro o momento com os músicos nos quais tiveram várias interações ele, Renato e o Roberto talvez possam falar mais pra gente sobre isso dois minutos dois minutos não dá e aí ele é meu chefe e aí na sequência a gente foi até o Centro Cultural Brasil-Moçambique onde novamente a gente mostrou o filme enfim o resultado foi positivo e o que temos é que o Moçambique vai replicar esse projeto vai usar a mesma receita de bolo que a gente usou aqui no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense pra fazer algo parecido eles vão capacitar os músicos em janeiro vão compor músicas gravar CD nos primeiros trimestres vão fazer o intercâmbio com os artistas e vão provavelmente até o final do primeiro semestre fazer concertos e shows bom essa daqui eu não vou explicar senão a Lorena vai expulsar mas isso daqui basicamente é como o projeto essa é a receita do bolo propriamente dita como é que a gente leva ele pra replicação depois se alguém tiver mais dúvida pode me pedir esse slide eu explico em 3 horas e eu acho que ah, essa é a novidade né, que o festival agora vai ser também desculpa o filme agora vai ser exibido também no festival chamado Brics em 2018 e como lições aprendidas a gente a gente tem o ok essa experiência deu muito certo o ok essa experiência super visível ok essa experiência pode ser replicada e não tem forma melhor da gente passar essa mensagem